Oi, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo, por favor, pode entrar. A casa é nossa. Que prazer, rapaz. Prazer é todo nosso. Prazer, rapaz, te receber aqui. Seja bem-vindo, coisa boa, hein? A oficina é aqui, ela é formada com os tambores de zabumba, aqui a caixa, zabumba, tudo que eu fabrico aqui. Daqui vem aqui as tabocas. Tem as tabocas que a gente, eu compro, o pessoal traz pra mim, eu compro aqui as tabocas pra fazer... Eu compro em quantidade, né? Em quantidade, eu compro muito, porque o povo pede pra eu fazer, pra mandar, um pede do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, coisa. Então, enfim, o povo me conhece, João, me manda tantos pifes, vinte, trinta pifes, eu fabrico, mando, pelo correio, aqui mesmo, Cavaru, eu vendo. Então, aquela luta, eu gosto, eu gosto de estar na minha luta. Isso é uma tradição que vem de pai pra filho, a gente aprende a gostar do que meu pai gostava, e ele pediu, antes de morrer, ele pediu, ele disse lá no pé da serra, ele disse, meu filho, eu quero que vocês aprendam e gostem daquilo que eu gosto e faço. Agora aqui vem a macacão. Pela escala a gente vê que ele vai dar um som bem agudo, é uma escala de meia, aqui vai dar um pifo de meia, não vai dar um pifo grande de três quartos, nem régua inteira, pelas peças da taboca que ela não dá pifo grande. Aqui nós temos uma fata de taboca, em Pernambuco, então nós não temos favorável, então ela dá um pifo de meia, mas o pifo de meia é um pifo agudo, é bom de tocar. Olha que som, que delícia de som, fechada a dó, olha. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal